Essa unidade, ela pretende discutir a respeito das correntes de pensamento, o que são verdades científicas e, num segundo momento, uma discussão a respeito da importância da interdisciplinariedade dentro das nossas pesquisas, nos mais diversos temas que nós estamos trabalhando. Então, de forma inicial, é importante a gente entender que o conhecimento científico, a gente se depara com várias fontes de conhecimento. O científico é uma das fontes de conhecimento. Então, você tem o conhecimento que passa através da tradição, passado de pai para filho, de geração para geração. Você tem muito aquele conhecimento do senso comum. Por exemplo, pessoas olham situações específicas do tempo, professora Zoraite, é muito comum isso. O tempo está nublado, está com uma determinada temperatura, a pessoa fala assim, olha, vai chover. É um senso comum. Então, é uma percepção a respeito de um conhecimento, de uma experiência passada que ela teve, que ela gera um conhecimento, mas que você não tem uma comprovação se, de fato, aquilo vai acontecer. Então, qual que é a diferença do conhecimento científico para o senso comum? O senso comum é isso. Eu acho que vai acontecer aquilo. O conhecimento científico já é pautado em fatos e teorias, fundamentações e argumentos. Por exemplo, a probabilidade de chuva para amanhã é de tantos por cento, dado a velocidade do vento, dado as condições atmosféricas e por aí vai. Então, o conhecimento científico é isso. É um conhecimento pautado em fatos e comprovações. Além desses dois, e da tradição, que seria um terceiro, você tem o conhecimento, aquele conhecimento intuitivo. Esse conhecimento é muito interessante. É aqueles cliques que a gente tem em determinados momentos que você pensa assim, e se isso acontecesse? Por que a intuição é muito importante? Porque a intuição te ajuda a formular hipóteses. Então, às vezes, muitas hipóteses surgem desses momentos de intuição, onde você tem um estalo de pensamento e que isso te ajuda a formar uma determinada hipótese a respeito do assunto. A grande questão que a gente precisa entender é que o conhecimento científico não é uma verdade absoluta. Então, a gente está propondo um artigo até de leitura a respeito de verdades absolutas e verdades relativas exatamente nesse sentido. O conhecimento científico é uma verdade relativa e que é tido como uma verdade, como uma teoria, até que se prove o contrário. Então, não existem verdades absolutas. Elas são verdades que são criadas num contexto social. Então, a sugestão é que vocês leiam esse artigo, porque ele discute exatamente isso. Um contexto social que me permite criar uma relação entre duas situações e aquilo passa a ser uma verdade até que eu tenha um fato ou uma outra comprovação científica que diga que aquilo não é verdade. Bom, é isso que é o conhecimento nas suas amplas esferas. Nós, como ciência, nós estamos mais interessados no conhecimento científico, como universidade. Porque é importante esse conhecimento no sentido de a gente comprovar as nossas teorias, para que as nossas teorias estejam fundamentadas, estejam, de certa forma, embasadas em alguma comprovação. E são muitas as posturas que nós podemos usar para produzir o conhecimento científico. Eu tenho a postura da dialética, onde a dialética vê o sistema como um todo, a sociedade como formada por um todo, e esse todo conturbado nas relações, nas diversas relações. Então, ele vê que esse todo, existem relações conturbadas nesse todo. Você tem um outro, uma outra corrente, uma outra postura de pesquisa, que é a postura do positivismo. Os positivistas, eles pautam muito, exatamente nesse, num sentido muito contrário da dialética. O positivismo é mais focado na explorar um específico, tentar identificar todas as relações daquele específico, focado na matematização, para aí que você consiga, a partir desse específico, fazer uma generalização para o todo. E, às vezes, isso é a grande questão, como generalizar para o todo. Será que nesse específico eu não deixei de lado algumas características importantes dessa discussão? Aí você tem também o estruturalismo, o sistemismo, e várias outras correntes e posturas que vão te exigir que você adote ferramentas específicas de análise. Então, claro, para que a gente entenda essas posturas, é preciso a gente avançar nas nossas leituras e também para que a gente consiga definir quais ferramentas eu vou usar. Além disso, você tem métodos que você pode estar utilizando. Então, por exemplo, você tem o método indutivo, onde você olha o todo para que você consiga fazer observações de contextos específicos. Você tem também o método dedutivo, onde você tem um contexto ou princípios tidos como verdades inegáveis ou absolutas, em que elas já são verdades e você traz para explicar o específico. O indutivo não, você parte dessa especificidade para você tentar explicar o geral. E você tem o método hipotético-dedutivo, que foi uma proposição do Popper, no sentido exatamente de falar o seguinte, olha, a gente não consegue chegar na verdade, a gente chega em aproximações da verdade. E até um dos textos que a gente cita no livro é exatamente do Pedro Demo, que ele faz exatamente essa discussão. Ele dá o exemplo de um tribunal do júri. No tribunal do júri, o que a gente tem? A gente tem um crime, que aconteceu. A gente tem a acusação e a defesa. E que a gente vai gerando argumentos e fatos em torno dessa acusação e defesa, para que a gente consiga chegar numa teoria de sentença. Mas aquela teoria de sentença, ela passa a ser verdadeira, até que você tenha uma outra comprovação ou prova que prove o contrário. E é isso que é o conhecimento científico. É você criar teorias a partir de fatos que você coleta e que eles passam a ser verdade. Até que alguém volte e faça uma comprovação e mostre. Não, aquilo lá não é verdade. Então, o conhecimento científico está pautado nessa discussão. Mas, acima de tudo, a gente entender que não existem verdades absolutas. Que as verdades, de certa forma, elas são relativas e passíveis de serem refutadas. Dentro dessa mesma linha de produzir o conhecimento científico, a gente vem para a questão da interdisciplinariedade. A gente deve entender, muitas vezes, isso no nosso ambiente acadêmico, a gente acaba se deparando, imaginando que a universidade é uma ilha dentro do oceano, em que ela está separada do continente. Quando isso não deve acontecer. A gente tem que entender que existe uma ligação direta do conhecimento científico com a sociedade. E não só do conhecimento com a sociedade, como das disciplinas para as disciplinas. Não é, professora Zorante? Exatamente. É isso que tem que ser observado justamente quando vocês forem fazer o seu referencial teórico. Vocês escolhem um tema e que cabe, vamos falar assim, só dentro da sociologia. Não, mas de repente você colocou também a questão da sustentabilidade. Então, você vai procurar envolver outras ciências aí no meio, né? Que a própria ciência, você vai pegar a questão que a gente tem até aqui na universidade. Projetos de extensão que a gente tem dentro da universidade, né? Em que você tem diferentes áreas do conhecimento contribuindo. É, como você vai trabalhar a economia, a sociologia, a administração, a sociologia. Então, você tem que, ou a administração e o direito, ou a economia e o direito. Então, muitas vezes você coloca a psicologia junto para fazer determinados trabalhos, determinadas pesquisas, né? Inclusive, quando você vai trabalhar até a questão qual e você procura até essa parte psicológica, né? Está certo que dependendo do nosso conhecimento na área, a gente não pode adentrar muito no assunto. Mas, quando a gente vai trabalhar esse tema, a gente tem que procurar entender também, né? Esse lado interdisciplinar, né? Não só aquela questão que você está trabalhando. Por isso que a importância, quando vocês forem fazer a pesquisa de vocês ou forem elaborar o projeto, vocês têm que fazer, primeiramente, a leitura sobre o tema que você deseja. Como o professor já até colocou, o tema em si, ele não é já o seu título do projeto. O tema é aquilo que você vai desenvolver, o que você vai buscar, o que você vai estudar. A partir do estudo desse tema é que você vai desenvolver ali o seu título, objetivo, hipótese. Mais uma vez, ressaltando, a leitura vai ser de suma importância para vocês enxergarem várias situações dentro do que vocês querem compor, do projeto que vocês querem fazer. Acho que nessa questão da interdisciplinaridade, bem importante a gente frisar que o nosso curso, ele é interdisciplinar, né? E eu digo assim, interdisciplinar, tanto na questão dos docentes, dos professores. Nós temos professores da área de pedagogia, da área de economia, de administração, da matemática. Tanto em nossos docentes, como em vocês, discentes. Eu imagino que, dentro de todos os alunos que nós temos no curso, nós temos uma diversidade de áreas de formação. Nós temos o pessoal da história, nós temos o pessoal da filosofia, nós temos o pessoal das sociais aplicadas, administração, economia, contábil, geografia e por aí vai. Então, nós precisamos das áreas, das diversas áreas de conhecimento. É pensar o conhecimento de forma interdisciplinar e não de forma isolada. Entendendo de que o pesquisador, ele nunca deve se convencer de que o conhecimento dele é o único e imutável. A gente tem que entender que o conhecimento é amplo e que nós precisamos da contribuição de todas as áreas. Legenda Adriana Zanotto